Este é o conjunto para montar bateria de lítio sem solda. É uma placa de MTF com contato metálico em alumínio e as molas para fazer contato com as células de lítio. Esses parafusos são para fixação do BMS, fazer a conexão de entrada e saída da bateria. São duas placas como esta, aqui você tem a bateria montada, as duas placas, uma de cada lado, fechando o 3S, que no caso é esta bateria. 1S, 2S e 3S. A montagem é muito simples, é só parafusar para fazer a fixação com estes parafusos especiais. Estes parafusos são opcionais, eles podem ser feitos com outro tipo de parafuso também. E se você quiser desmontar, basta soltar estes 6 parafusos para abrir a bateria para fazer manutenção ou fazer troca de células da bateria. extremamente fácil de montar, extremamente fácil de desmontar, sem precisar fazer nenhum contato com solda. Esta bateria é para 12V, 3S e 12V, mas se você quiser, você pode usar dois conjuntos deste, ligando-os lado a lado, desta maneira. você pode fazer uma derivação aqui nestes dois contatos, de modo que você liga dois conjuntos em série. E assim você pode obter 24V. Usando dois conjuntos, obter uma bateria de 24V em 6S. Tchau, tchau.